Ela acabou de tomar vacina aqui no Centro de Saúde, eu tô com a Margareth e também com a Vera pra falar. Vera, acabou de tomar vacina, agora tá imunizada, graças a Deus. Sim, graças a Deus, né, espero que todos, né, possam ter a mesma oportunidade, né, que a gente tá tendo agora. Como é que é? Eu vi que você ali falou, ai, doeu um pouquinho, doeu? Doeu só um pouquinho, uma picadinha. E logo, ó, você tava ansiosa pra tomar, tá mais relaxada, mais tranquila agora? Sim, estou mais tranquila agora, graças a Deus. É, e agora, graças a Deus, nós vamos imunizar todos os nossos professores, se Deus quiser, vai voltar todos na ativa, né, com nossos alunos, em breve, vamos vacinar todos do nosso município, né. Pra poder voltar à atividade. Isso, isso mesmo. Agora, pegando mais duas professoras aqui, uma que é minha amiga particular, eu sempre sou pequenininha, ó, Turnema. Professora, como é que é? A senhora tava ansiosa pra ser vacinada, eu conversei em off com a senhora. Tava ansiosa mesmo? Muito. E agora? Chegou o momento? Mais ainda. Vai tomar vacina? Com certeza, Bruno. Vamos ver agora a professora tomando a vacina. Ela que brigou comigo, por causa que ela não queria ser filmada. Aí, e, foi. Enfim, vacinada a professora Patrícia Turmena, que trabalha em Mundo Novo, também trabalha no município de Odada. Professora, eu quero perguntar pra senhora rapidinho, doeu? Não, não doeu. Foi tranquila? Foi, muito. Segunda dose, quando for tomar, vai estar normalzinho também? Bem tranquila. Então, tem gente que tá com medo de tomar. A senhora teve medo em algum momento? Não, não tive, e recomendo. Recomenda? Aham. Então, recomenda as pessoas vêm. Por favor, quem puder, vacinar. Segurança. Segurança. Um abraço.